E hoje eu converso com a Silvia Gianna Rodrigues, ela que é coordenadora do projeto Portal do Futuro. E o pessoal aqui, eles resolveram trazer para as crianças os meios de comunicação, fazendo um resgate do que era usado lá antigamente. A Silvia vai falar para a gente um pouquinho a respeito de todo esse trabalho feito com as crianças a partir de 4 anos de idade. Como é que foi, Silvia, trazer esse resgate, buscar esses meios de comunicação de antigamente? Foi lançada a ideia aos educadores, né? Daí cada educador pegou um meio de comunicação para fazer esse resgate. O rádio, o orelhão, a carta, a máquina da tilografia. Então, assim, como nós trabalhamos com crianças de 4 a 11 anos, os pequenos, eles visualizaram os objetos de antigamente que a gente fez uma exposição e fizeram uma reprodução em desenho. Os maiores foram para a rua, para achar o orelhão, porque tem criança que não conhece o orelhão e aqui na nossa cidade a gente tem poucos, né? Encontramos um na frente do correio, que foi para eles uma maravilha, manusear o orelhão, conversar no orelhão. Os educadores mostraram as fichas, os cartãozinhos que na época eram usadas. Na era da tecnologia, que ela está bem avançada, a gente fez a diferenciação dos meios de antigamente com os de agora. Então, foi um trabalho bem riquíssimo e eu acho importante a gente resgatar essa nossa história, porque as nossas crianças, eles estão se perdendo. O mundo está caminhando muito rapidamente com essa nova era e nós temos que não podemos perder a nossa história lá atrás. Então, a gente conheceu a rádio ano passado, a maioria foi lá, vivenciou, conheceu a rádio. E esse ano eles trabalharam, eles pesquisaram como que era a rádio. Então, eles fizeram essa busca para conhecer e para saber. Então, eu acho que foi muito rico e a gente deve sempre fazer um resgate da nossa história, não se perder. Eu vou conversar também com o professor André Vatrim. Ele vai contar para a gente como é que foi essa experiência de estar saindo com os alunos aqui de dentro do projeto em busca do orelhão, em busca de saber como que era enviada uma carta. Professor, uma experiência gratificante essa? Sim, boa tarde Rita, boa tarde pessoal que está acompanhando a rádio. Então, foi uma experiência incrível aí com as crianças. A gente saiu com a turma de 7 a 11 anos para andar na rua e encontrar esse orelhão que fica pertinho aqui nos Correios, aqui em Caçador. Então, a gente foi para eles conhecerem e resgatar essa história de como que era a comunicação, de você conversar com o familiar, de você fazer essa interação. Então, a gente foi até o orelhão, a gente conseguiu acesso nos Correios para também explicar um pouquinho sobre as cartas, o telegrama. Então, foi bem interessante, foi bem proveituoso para eles entenderem que teve um processo para chegar na era dos smartphones, dos celulares que a gente tem hoje de rede social, de WhatsApp, que a gente se comunica de forma rápida, mas antigamente não era assim. Então, foi muito gratificante mesmo ver as crianças concentradas, esperando aquela informação para eles entenderem o que acontece por trás dessa tecnologia, que traz e leva as informações de forma muito rápida. Então, de uma forma lúdica, a gente mexer com a criatividade, a gente mostrar que mesmo na idade baixa, eles têm muito que contribuir para nós com uma visão que eles já têm, porque é uma geração mais acelerada, uma geração mais interativa. Então, a gente trazer de forma lúdica para eles conseguirem interagir, conhecer essas novas tecnologias que a gente tem de comunicação em geral. Então, a gente tem de comunicação em geral.